Agora olha isso, minha gente. Moradores de um prédio em Osasco, aqui na Grande São Paulo, se reuniram achando que iam fazer um bom negócio. O que eles fizeram? Resolveram comprar juntos alguns materiais que faltavam para os apartamentos. Gastaram cerca de 300 mil reais. E cadê? Até agora, nada foi entregue. O grupo acredita que foi vítima de um golpe de uma empresa fantasma. A nossa equipe conversou com alguns moradores. Eles têm, inclusive, um grupo no WhatsApp que reúne todas as provas e todas as vítimas. A reportagem é da Fernanda Trigueiro. Vamos ver. A ideia era fazer um bom negócio. Os vizinhos se juntaram para comprar de uma só vez o que faltava em cada apartamento deste condomínio, recém-lançado em Osasco, na Grande São Paulo. Uma compra coletiva para a gente que estava se mudando era o ideal, né? E aí a gente acabou fechando com o valor mais acessível. Os moradores chegaram até a empresa Master Glass, especializada em vidros por uma indicação de vizinhos. Eles fizeram os primeiros para poder chamar a nossa atenção, falar, nossa, tá legal, tá bacana, o valor acessível. E aí depois que fechou todo mundo, sumiram. Pelas redes sociais, a empresa também parecia confiável. Mostrava excelência no trabalho de instalação de vidros. E conquistou cerca de 100 moradores. Os valores gastos somados ultrapassaram 300 mil reais. Gabriela mostra o comprovante do dinheiro perdido. O Paulo também foi lesado. E nós fomos até o apartamento dele. Paulo, a gente chega aqui no meio da sala, já tem uma peça. É, foi a peça que eles prometeram instalar na parte de baixo e também não cumpriram. E aí também tem aqui a parte de cima também que eles não instalaram, a persiana e o box lá também que ficou faltando. No banheiro, nem chegaram perto. Este outro morador ainda não se mudou, porque o serviço ficou pela metade. Ele pagou 5.700 reais no cartão e não conseguiu o estorno do dinheiro. O banco alega que passou os 90 dias, né? Veio o dono, mais quatro funcionários, né? Aí eles começaram a fazer o serviço e depois não terminou de fazer, no caso, a vedraçaria, né? Os contratos começaram a ser fechados em janeiro deste ano. Em maio, o grupo se deu conta que tinha caído numa furada. E ao procurar os donos da empresa, foram até ameaçados por mensagens de áudio. Eu sei, porque eu passei nessa p*** de condomínio. Bando de cliente folgado, serviço que não acabava deles, obra que não entregava, tá? Estamos entregando para um monte de gente, Mariana. Só que se as pessoas barraqueiras que estão falando aqui, eu falei de não estar entregando mesmo. Porque eu falei para eles, eu vou entregar só na justiça. Nossa equipe foi até o local que seria a sede da empresa. O endereço era este aqui. Era, porque há pelo menos um mês a porta está assim fechada. Os vizinhos aqui da rua disseram que nunca mais viram nenhuma movimentação no imóvel que era alugado. O casal, que seria dono da vedraçaria, desapareceu. Também não atende ligações e nem responde mensagens. Por meio de uma advogada, a Master Glass enviou uma nota. Diz que até o presente momento, a empresa não foi intimada para prestar esclarecimento. E completa que as versões apresentadas distorcem a realidade dos fatos. Depois do golpe, Gabriela e as outras vítimas ainda descobriram que havia muitas queixas contra o responsável pela vidraçaria. Tinha mais de 170 BOs contra ele, justamente com fraude estelionatário. Apareceu mais três condomínios na mesma situação. Pagaram e não receberam o serviço. A gente está falando de um dinheiro que a gente suou, né? Trabalhou muito para ter. Ela e as outras vítimas registraram a ocorrência na polícia. Para este especialista, este é o melhor caminho para tentar reverter o prejuízo. E a polícia vai identificar na realidade quem são os proprietários dessa empresa. E essa investigação vai exatamente identificar a empresa e seus sócios. E, com isso, as pessoas poderão mover uma ação idealizatória por danos materiais e danos morais. Bom, lembrando que os representantes da empresa já têm processos por estelionato e, se forem incriminados, a condenação é de um a cinco anos de prisão. Toma muito cuidado antes de fechar, principalmente, um contrato longo e caro pesquisar essa empresa. Hoje você tem sites aí, como o Reclame Aqui, que você vê a quantidade de reclamações com aquela empresa. Até o Jus Brasil. Você vê se algum CNPJ tem processo em aberto na Justiça.